Segura no pão, é pra dançar, pra dançar Eu dançarei já ao vivo Essa moreninha é minha, pra ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, pra ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem dessa forró, vem me chamar que eu vou Vem dessa forró, e depois fazer amor Vem dessa forró, vem me chamar que eu vou Vem dessa forró, pra depois fazer amor Essa moreninha é minha, pra ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, pra ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Venha moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem dessa forró, só não pisa no meu pé